Sol, pé na areia, brisa do mar. Essas características inconfundíveis fazem com que as unidades de lazer da Fepesp situadas na praia sejam as queridinhas dos associados. Foi ao encontro desse interesse que a entidade inaugurou mais uma unidade no litoral sul de São Paulo, a Peruíbe 2. O lugar é tão completo que encantou os primeiros hóspedes. Fiquei surpresa aqui, viu? Quando chegar o verão, os associados vão aproveitar muito, eles vão adorar. A estrutura é boa, as pessoas vão gostar quando chegarem aqui. Cada ambiente foi cuidadosamente organizado para oferecer o máximo de conforto. Um dos destaques da unidade é a decoração. Moderna e elegante, a mobília impressiona da recepção, que tem um hall pra lá de aconchegante, aos quartos. A recepção é a entrada, o jogo de cores, ele deu assim, um colorido. Visão de espaços dos três estofados. Ficou bem aconchegante, para bater um papo depois do jantar, depois do almoço, final de tarde. E assim, é um clima de calmaria. É interessante o espaço de guarda-roupa, né? Para acomodar, tem bastante espaço. O espelho enorme, o espelho para a mulher é primordial, dentro de um quarto, sem espelho não rola. Uma área de lazer completa, que inclui piscina, academia ao ar livre, quadra de beat tênis, salão de jogos, brinquedoteca e outros atrativos, também chamam a atenção. Além do restaurante, serviço lembrado pelos associados e do fácil acesso à praia para outros momentos de descontração. Andar de bicicleta, que pode ser alugada na unidade, por exemplo. Ah, é difícil dizer o que gostei. É um lugar excelente, recomendo para lazer, para descanso, né? E bem próximo à praia. Então, chegamos ontem, mas já estamos aproveitando bastante. Gostei muito do restaurante. Já conheço várias unidades, né? Da FETESP. E nós estávamos comentando ontem, o meu marido vim com o meu marido e a filha, né? Que excelente refeições, assim, uma variedade e sabor mesmo. Comida muito bem feita. Eu amei essa área externa, é muito agradável ficar aqui, né? Essas plantinhas. E o que eu mais gostei, achei muito interessante, que eu acho que não tem outra unidade, que é a quadra de futebol, que é bem legal, bem diferente. A gente foi andar de bicicleta também, que a gente aluga aqui, que eles têm. Eu gostei de tudo, olha, piscina maravilhosa, né? Tamanho, tudo. É, comida também muito boa, né? E é tão bom você vir para um lugar desse e ter... saber que você tem o que comer, né? Que às vezes você tem que ficar procurando, é ruim, né? E gostei muito da praia também, a avenida da praia para caminhar é muito bom. A gente já caminhou hoje de manhã, vou tentar andar de bicicleta agora à tarde, que vocês oferecem também, né? Isso é muito bom. Do acolhimento, a colônia é nova, né? Bonita, limpinha, tudo para mim está ótimo. Os quartos são ótimos, né? Piscina, semi-aquecida, climatizada, né? Tudo é muito bom. A unidade de lazer Peruíbe II proporciona bem-estar no estado de São Paulo, mas alguns espaços trazem recordações até de outros cantos do Brasil. O redalho eu achei bem bacana, é uma novidade que eu não lembro de ter visto em Ubatuba, Maresias, nem Guarujá, não lembro. E lembra um pouco assim também, como eu falei, o clima do Nordeste, né? Que isso é comum encontrar lá. Bem bacana. É muito bom, né? Você se alimenta e depois você deita um pouquinho ali para relaxar. É maravilhoso. Por mim, eu passaria a tarde inteira ali. A entrega de mais uma unidade de lazer no litoral é motivo de alegria para a FETESP, por mais uma conquista realizada aos associados, especialmente porque ocorre no ano em que a entidade completa o nonagésimo aniversário. Parabéns à associação, à FETESP, né? Pela nova aquisição, muito bem administrada, muito bem os funcionários, muitos educados, a posição geográfica muito boa para quem pratica caminhada, o paisagismo perfeito, né? A alimentação perfeita. Dá de parabéns à FETESP, na pessoa do seu presidente, pela nova aquisição. E vou usar sempre, se Deus quiser. São tantas as opções de descanso e entretenimento que a melhor recomendação é fazer as malas e conhecer tudo de pertinho, com a família ou com os amigos. E vale a dica para aproveitar as demais unidades de lazer. Irá, Avaré, são todas excelentes, né? Socorro, coxos e caldos. São socorro, nossa, socorro, até fecha os olhos e acertando e tosse. Reservas para a unidade de lazer Peruíbe 2 ou qualquer outra devem ser feitas no site flexreserva.org.br. Acesse, reserve e boa viagem!